No final da tarde desta quarta-feira aqui no bairro Cidade Alta, um caminhão da marca Iveco acabou colidindo com um poste de alta tensão. No local há um tráfego muito grande de veículos, até porque há uma empresa de conserto de veículos pesados. Esse caminhão estava localizado nessa empresa e ao realizar a manobra para sair do estabelecimento foi quando acabou colidindo com esse poste. A área de tráfego do local foi isolada até mesmo pelos próprios funcionários da empresa, devido ao risco que esse poste está emitindo para a população, uma vez que ele está suspenso apenas pela rede de alta tensão. A empresa Energiza já foi comunicada sobre esse risco. Segundo informações, o condutor do caminhão, depois de colidir, ainda desceu, veio até o local. Aguarda a chegada da empresa Energiza para resolver o problema. Ainda alguns comércios da região ficaram sem o fornecimento de energia por algumas horas.